Sede Perfeitos Parábola do Semeador Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao seu redor, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu no leito do caminho, e vieram as aves e as comeram, e outra parte caiu entre as pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e se secou, pois não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e outra caiu em terra boa, e deu frutos que rendiam a cem por um, outro a sessenta por um, e outro a trinta por um, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, Mateus, capítulo treze, versículos um a nove, escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebato que foi semeado no seu coração, esta é a semente que foi semeada no leito do caminho, O que foi semeado entre pedras, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, e a que foi semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera, Mas a que foi semeada em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz cem por uma semente, outro sessenta por uma, e outro trinta por uma, Mateus, capítulo treze, versículos dezoito a vinte e três, A parábola do semeador reproduz de um modo perfeito, as nuances que existem nas diversas maneiras de utilizar os ensinamentos do evangelho, quantas pessoas há realmente, para as quais os ensinamentos de Jesus são letra morta, semelhantes a semente caída sobre as pedras, e que não produzem nenhum fruto, esta parábola do semeador encontra uma outra aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas, Não está aí o retrato daqueles que se apegam apenas aos fenômenos mediúnicos, e desses fenômenos não extraem nenhuma consequência moral, porque neles só vêm fatos curiosos? Não está aí o retrato daqueles que só buscam o brilho das mensagens dos espíritos, e que por elas só se interessam enquanto satisfazem a sua imaginação, mas que depois de tê-las ouvido, continuam tão frios e indiferentes quanto eram? Não está aí o retrato daqueles que acham que as mensagens espirituais trazem muitos conselhos bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Não está aí o retrato daqueles, finalmente, para os quais essas mensagens educativas são como a semente que caiu em terreno fértil e que produzirão frutos? Não está aí o retrato daqueles que